Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Vamos para a notícia. O Vasco da Gama está se consolidando um dos clubes mais ativos no mercado da bola neste mês de dezembro. Portanto, com aporte financeiro das 777 partners, o Cruz Maltino já soma mais de 42 milhões de reais injetados para contratações. Apesar dos valores consideráveis, o clube pretende seguir investindo alto em nomes para 2023. Segundo o lance, chega ao Vélez Sárcio de a proposta de R-20, 7M por Luca Orellano, meia de 22 anos. Sendo assim, o Vasco que já tem oficializado Pedro Raul, por R-10,5M e Patrick de Luca, sem custos, mais duas novidades foram acertadas nesta terça-feira. Revelado pelo GE, Léo e Lucas Piton serão jogadores do Vasco em 2023. Atenção, deixe seu like agora para me ajudar a crescer o canal e trazer mais vídeos sobre o Vasco todos os dias para vocês. Obrigado. Recém-chegado no Rio para assinar contrato, Léo, ex-São Paulo, renderá R-16M em um contrato de três anos com o clube. Já Lucas Piton custará R-17M por 50% de seu passe junto ao Corinthians. Caso sejam firmados oficialmente, a tendência é de que estes nomes atinjam mais de 42 milhões de reais ao Vasco. Camisa 10 do Vélez, semifinalista da Libertadores, Luca Orellano é um dos alvos do Vasco. Conforme relata o Lance, a proposta apresentada aos argentinos foi de 4M de dólares ou R-20-7M por 60% do passe. Com contrato até o fim de 2023, sua multa é de 8 milhões de euros, R-44,2M. Contudo, o Vélez ainda não tem uma posição e deve responder à proposta nos próximos dias. Outro jogador do Vélez na mira do futebol brasileiro é Máximo Perrone, cotado para ir ao Flamengo. Ei, torcedor, se inscreva no canal para receber os melhores vídeos sobre o Vasco todos os dias. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.